A campanha nacional de vacinação contra a influenza e o sarampo começa hoje e vai até o dia 2 de maio. Nessa primeira etapa, idosos a partir de 60 anos e profissionais da saúde receberão a dose contra a gripe. Já para o sarampo, somente os trabalhadores de saúde, público e privado. A abertura da campanha em Manaus aconteceu às 9 da manhã nesta UBS, na Avenida Hilário Gurjão, Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. No local, idosos e profissionais da saúde já aguardavam a imunização. O objetivo da campanha é vacinar 90% das mais de 600 mil pessoas que fazem parte dos 17 grupos prioritários. E também 90% das mais de 200 mil pessoas que trabalham na área de saúde e posteriormente as crianças de 6 meses a menores de 5 anos. O perfaz em torno de 260 mil pessoas que começa hoje e vai até o dia 2 de maio. O cadastro ou atualização para imunização em domicílio de idosos acamados poderá ser feito a partir de hoje por meio do Disque Saúde no 0800-280-8280, com atendimento de segunda a sexta, de 8 da manhã até o meio-dia e de 1 até 5 da tarde. Para a vacinação, é necessário que o cadastro esteja atualizado. Já na segunda etapa da campanha, que vai do dia 3 de maio a 3 de junho, as crianças entre 6 meses e 5 anos serão atendidas, além de outros grupos prioritários. A Prefeitura de Manaus atende em 167 salas, distribuídas em diversas zonas de Manaus. Para consultar o local mais próximo, basta entrar no site da CENSA.